A Comissão Permanente de Assuntos Notariais e Registrais, CPANR, instituída no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça, cabe manifestar-se posteriormente sobre as propostas de modificação do foro extrajudicial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 25, parágrafo único. A Comissão Permanente de Assuntos Notariais e Registrais, CPANR, instituída no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça, cabe manifestar-se previamente sobre as propostas de modificação do foro extrajudicial.